Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Eu espero aí que todos vocês estejam bem e animados, porque hoje eu trouxe conteúdo novo lá do nosso livro do módulo 2 sobre o uso dos tempos verbais. Vamos lá? Antes de compreender como se dá o uso dos tempos verbais, nós precisamos saber o que é um verbo, certo? Então, o verbo, o que seria o verbo? O verbo é aquela palavra que indica um acontecimento representado no tempo, pode ser a partir de uma ação, um estado, um processo ou uma ocorrência ou um fenômeno e também o desejo, certo? E os verbos, eles se flexionam em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Esse é um tema que nós vamos falar posteriormente, certo? Além disso, as orações e os períodos se desenvolvem em torno de um verbo. Então, toda e qualquer oração, nós teremos a ocorrência de um verbo de um verbo, certo? Isso é importante você saber. Aí é o seguinte, eu tenho aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos, certo? De verbos que vão indicar ação, estado, ocorrência, fenômeno e desejo. Então, por exemplo, o verbo, ele é uma palavra que indica um acontecimento representado no tempo como uma ação, certo? Uma ação, olha lá, verbo fazer, verbo mandar, verbo construir, verbo comprar e verbo estudar. Aí, tem também aqueles verbos que indicam um estado, certo? Ó, verbo ser, verbo ficar, verbo continuar, verbo estar, verbo permanecer. Além disso, também temos os verbos que indicam uma ocorrência, que são o verbo acontecer, o verbo suceder, verbo passar, verbo ocorrer, verbo decorrer, ok? Também temos os verbos que indicam um fenômenos que indicam um fenômeno, então, ó, verbo chover, vai chover, certo? Esse é um verbo que indica um fenômeno. Verbo anoitecer, verbo amanhecer, verbo trovejar, verbo escurecer, certo? Então, todos esses aqui estão ligados a fenômenos, ok? Além disso, nós também temos os verbos que indicam algum desejo, certo? Então, olha lá, verbo aspirar, verbo almejar, verbo desejar, verbo querer, verbo ansiar, certo? Aí, quando a gente precisa, quando a gente vai fazer a flexão dos verbos, é importante a gente entender o que são verbos regulares e o que são verbos irregulares. Eu trouxe aqui nesse slide um pouco sobre o verbo regular, tá? Que, na verdade, eles são formados por um radical, certo? Um radical, mais uma terminação. Eu não sei se vocês se lembram, eu falei um pouco sobre radical para explicar um pouco sobre o sufixo e os prefixos, certo? Porque o sufixo e o prefixo, ele acontece a partir de um radical, ou seja, a palavra raiz, certo? Eu poderia dizer, está relacionado à palavra primitiva, certo? Aquela palavrinha primitiva, ok? E aí, tem as terminações, certo? As terminações, elas são diferentes, tá? Vão mudar de acordo com a flexão, tá? Que vai variar de número, pessoa, modo e tempo verbal, ok? E aí, é o seguinte, tem outra coisa que nós precisamos saber, ok? Que nós temos três estruturas de conjugação, que são primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Na primeira pessoa, a conjugação acontecerá para os verbos terminados em ar, certo? Já, já nós vamos ver alguns exemplos. A segunda conjugação, nós vamos verificar que ela é feita com os verbos terminados em er, tá bom? E na terceira conjugação, para verbos terminados em ir. Os verbos regulares, eles são aqueles verbos que se encaixam nos modelos fixos, ou seja, a palavra raiz, o meu radical, ele vai ser sempre igual, certo? Ele não vai apresentar nenhuma alteração desse radical, somente as terminações, quando a gente for fazer a conjugação dos verbos, certo? Aqui eu tenho uma imagem ao lado que tem várias possibilidades de verbos, e aí você vai perceber que na maioria delas, você tem aí palavras que vão terminar ou com ar, ou com er, ou com ir, certo? Olha lá, entender, engajar, monitorar, aprender, responder, conectar, atender, intervir, influenciar, descobrir, certo? Vamos lá para ver o próximo. E aí é o seguinte, eu trouxe aqui para vocês como que fica essa conjugação, tá? Que é, ela acontece da seguinte maneira, olha lá, nós temos aqui as pessoas, certo? Então, nós temos aqui eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ok? Aí, o que que acontece? Eu vou ter a primeira pessoa, e você vai perceber aí, ó, a palavra é cantar, a palavra cantar, ela termina ali com o a e o r, vocês lembram que nós falamos ali, no slide anterior, que normalmente, na primeira conjugação, eu vou ter palavras terminadas com o a, certo? Então, aí, cantar, essa é a palavra. Você vai perceber que logo abaixo, quando eu tenho aí, cantarei, eu cantarei, tu cantarás, ele e ela cantará, nós cantaremos, vós cantareis, e eles e elas cantarão, tá? Aqui, você vai perceber que todas as palavrinhas aqui, ó, cante, elas são idênticas, certo? Essa é uma característica dos verbos regulares, certo? Então, o meu radical, ou seja, a raiz, a palavra primitiva, ela não vai mudar a estrutura dela, somente as terminações. E aí, você pode perceber que elas estão aí maiores, em caixa alta, e estão em negrito, tá? Então, olha lá, eu cantarei, tu cantarás, ele ou ela cantará, nós cantaremos, temos aí, haremos, vós cantareis, e eles e elas cantarão, certo? Isso no futuro. Aí, nós temos lá a segunda conjugação, que como nós falamos lá no slide anterior, nós vimos no slide anterior, normalmente vai apresentar aí o finalzinho em er, er, tá? Novamente, nós vamos verificar que em toda a estrutura, tanto, ó, Então, viverei, viverás, viverás, viverá, viveremos, vivereis e viverão. Essa estrutura aqui, onde as palavras estão menores, certo? Elas apresentam uma estrutura idêntica em todas as pessoas da conjugação, certo? Então, o que que acontece? Novamente, eu tenho aqui, todos eles, terminados em er, certo? E eu tenho uma terminação, somente o finalzinho dessas palavras, é que vai ser diferente, ok? Então, aí, só pra gente reforçar, mais uma vez. O radical, ou seja, a minha palavra primitiva, ela não vai mudar a estrutura dela, ok? Então, olha lá, na conjugação da primeira pessoa, nós teremos sempre as palavrinhas terminadas em er, na segunda pessoa, nós teremos sempre as palavrinhas terminadas em er, e aí, nós temos aí, eu viverei, tu viverás, ele, ela viverá, nós viveremos, vós vivereis, eles e elas viverão, ok? E lá, na terceira pessoa, tá? A conjugação vai ser com palavra, vai acontecer com as palavras que terminam em ir, ok? E também aqui, como temos verbos regulares, nós temos as palavras primitivas, sem mudança na estrutura, tá? Somente terei aí uma alteração no finalzinho dessas palavras, certo? Olha lá. Eu partirei, tu partirás, ele ou ela partirá, nós partiremos, vós partireis, eles e elas partirão, certo? Aí, é o seguinte, os verbos, na verdade, só pra gente reforçar, eles vão indicar essa ação, o estado, o fenômeno da natureza, como nós vimos lá no primeiro slide, certo? E aí, essas palavras vão ser flexionadas pra marcar uma noção de tempo, ou seja, o que foi passado, o que é presente e o que será no futuro, tá? E aí, nós temos os verbos regulares, por exemplo, que parte do verbo acordar. Lembra que tem sempre a terminação AR? Não, desculpem. Os verbos regulares, eles vão ter sempre o radical com a mesma estrutura, tá? E aí, na palavra acordar, nós temos a primeira conjugação, lembra? Porque ele vai sempre fazer a conjugação das palavrinhas que são terminadas em AR, tá? Então, essa estrutura que é o radical, ele vai permanecer sempre o mesmo, sempre a mesma, tá bom? Enquanto a terminação muda para indicar o tempo verbal. Ou seja, pra eu dizer no passado, a palavra acorde, ela vai ser, por exemplo, da palavra acordar. Acorde vai ser sempre uma estrutura permanente, certo? Aí, eu só vou ter a mudança do finalzinho desta palavra. Ou seja, se eu quero falar essa palavra no passado, eu vou dizer acordou. Então, quer dizer que já passou, certo? Agora, quando eu quiser utilizar esta palavra no presente, eu somente tiro o R e falo acorda, tá? Aí, eu trago essa conjugação para o presente, certo? Agora, se eu desejo fazer essa conjugação no futuro, novamente, olha só. Eu vou ter alteração somente do finalzinho da palavra, tá? Então, ele acordará, tá? Então, não acordou ainda, acordará no futuro, ok? E também nós temos os verbos irregulares. Que tem aí o exemplo do verbo ser, tá? Que é uma palavra que sofre uma alteração maior, tá? Dessa estrutura base. Lembra? Que lá no verbo regular, eu tenho a estrutura base, ou seja, a palavra primitiva, que a gente chama aqui de radical, ela vai ser sempre a mesma. O que vai mudar é somente o finalzinho da palavra, que vai me indicar se essa palavra está sendo utilizada no passado, no presente e no futuro. Já nos verbos irregulares, nós vamos ter aí algumas alterações que vão ser maiores, certo? Então, olha lá. Nós trouxemos o exemplo da palavra ser, certo? Quando eu faço a conjugação da palavra ser no passado, eu vou dizer que era, entendeu? Então, a palavra era, ela sofreu uma alteração e essa palavra já não tem mais aquele radical que vai ser igual em todos os momentos da conjugação, certo? Então, olha lá. A palavra, o verbo ser, no passado eu vou dizer era, no presente eu vou dizer é, é isso mesmo, é o presente. E no futuro eu vou utilizar a palavra será, ok? Para algo que ainda vai acontecer. Será que vai dar certo? Ok? Olha aí. Nós temos esse exemplo aí, que traz a conjugação, certo? Tanto no passado, quanto no presente e no futuro. Neste caso, deste exemplo, eu tenho aqui, ó, tom, tom e tom. Então, eu tenho toda essa, todo radical, o radical de cada uma dessas palavrinhas, mesmo que seja no passado, no presente e no futuro, a conjugação, ela vai ser sempre a mesma. Então, essa, esse verbo tomar, ele é um verbo regular. Por quê? Porque ele não sofre alteração do radical, certo? Aqui nós teremos alteração somente do finalzinho, ou seja, olha aí, as letrinhas EI, tá? Que estão destacadas em vermelho. Essas letrinhas vão sofrer alteração para indicar em que tempo está sendo conjugada esta palavra, ok? Então, olha lá, tomei suco no passado, já passou, tá? Tomo suco no presente e tovarei o suco no futuro. Aí nós temos aqui os verbos irregulares. Anteriormente eu tinha mencionado para vocês o exemplo da palavra ser, tá? Que ele sofre uma alteração, né? Uma alteração considerável, né? E aí, eu trouxe aqui alguns outros exemplos para que a gente possa, para que vocês fiquem aí com essa ideia bem clara na mente de vocês, certo? Então, olha lá. Em alguns verbos que são irregulares, as alterações ocorrem apenas nos radicais, tá? Que é aquela palavrinha base, tá? Em outros, as alterações ocorrem apenas nas terminações, tá? Que são os verbos regulares. Em alguns casos, as alterações ocorrem tanto no radical como nas terminações, que são os verbos irregulares, como nós vimos, irregulares, tá, gente? Eu esqueci de botar aqui o i. São verbos irregulares. As alterações vão ocorrer tanto no radical quanto nas terminações, certo? Como no exemplo da palavra ser que nós vimos lá no slide anterior, certo? E aí, o verbo irregular, ele não significa que todas as formas serão, todas as formas conjugadas serão irregulares, tá? É possível que algumas das formas de conjugação das palavrinhas, ou seja, dos verbos irregulares, elas possam se encaixar no modelo de conjugação regular, tá? Mas aqui, eu trouxe alguns exemplos dos verbos irregulares com a alteração do radical, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo medir, tá? Então, medir, o verbo é medir. Quando eu faço a conjugação desse verbo, olha lá, a palavra eu meço, certo? Então, medir e eu meço, eu tenho aí somente a inicial, né? Medir, é igual, porém, contudo e todavia, dir e sou, né? Nós temos aí uma mudança, ok? Também, no verbo pedir, tá? Pedir, e aí, quando eu faço a conjugação, eu uso a palavra eu peço, e aí, novamente, eu tenho uma alteração, mas eu continuo tendo aí o radical, certo? O radical que é igual, tá? Pé, eu tenho o pé aí, que é o radical. Depois, verbo trazer, eu trago. Então, na palavra trazer, eu tenho a escrita com Z, E e R, e na conjugação, eu trago a palavra com G, ok? Verbo ouvir, eu ouço, ok? Então, teremos, então, as mudanças, certo? Nessas terminações e muitas vezes, inclusive, algumas alterações, como, por exemplo, a palavra ser, que a gente viu lá no slide anterior, ela muda, ela pode mudar completamente, certo? Aí, eu trouxe para vocês aqui as atividades propostas, que vocês vão fazer em casa aí, para treinar, que é lá do livro do módulo 2 das páginas 18 e 19, ok? Posteriormente, eu vou trazer para vocês a correção, mas é importante que vocês tentem fazer qualquer coisa. Se tiverem dúvida, enquanto a gente estiver na live, vocês podem tirar as dúvidas, ok? E, durante a correção, nós vamos falando ponto a ponto, para que fique bem claro para vocês esse conteúdo, certo? Então, é isso. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!